Olá, tudo bom? Você faz musculação, eu sei que você já pesquisou ali em fóruns, etc, amigos, e já pensou em usar hormônio pra ficar mais forte, mais bonito ou mais bonita. E eu tô aqui pra ajudar você pra esclarecer quando que a gente pode pensar em usar hormônios. Então vamos lá, fica ligado aí depois da vinheta que eu vou esclarecer isso pra você. Meu nome é Luiz Henrique Tinturi, eu sou médico do esporte, atendo em São Paulo, capital, uma experiência de mais ou menos mil pacientes que eu atendo por ano. Eu tô aqui pra resolver muitos dos problemas que eu encontro no consultório e nas redes sociais e vou expor isso tudo em vídeo pra você aqui no canal. Então se você não é inscrito ainda, eu peço, se inscreve que você vai receber conteúdo semanal de qualidade, com embasamento científico e de forma muito simples, clara e objetiva pra você entender. Nada de termos técnicos, nada de pirotecnia, é só simplificando a sua vida aqui com meus vídeos, tá bom? Quem frequenta a academia sempre pensa ali, muitas pessoas, lógico, não é todo mundo, mas muitos pensam em usar hormônios pra fins de ganho de massa muscular, fins estéticos. Sem julgar a questão ética, sem julgar se isso pode ser feito ou não. Não estamos aqui pra falar isso nesse vídeo. A gente vai falar de forma mais científica, quando que a pessoa pode pensar em usar hormônio? É, tem isso também. Porque assim, eu vejo muita gente, ainda mais lá no Instagram, onde eu tenho um trabalho forte em relação a isso, e as pessoas vêm me perguntar demais, quando é que eu posso usar? Será que o primeiro ciclo de hormônio pode ser feito assim, pode ser feito daquele jeito? E geralmente não é bem assim que funciona, tá? Sem jogar um balde de água fria em você. Mas é complicado, porque assim, por hormônio fazer efeito, a gente tem que ter uma coisa que chama ligação hormônio e receptor. O que é o receptor? É como se ele fosse uma fechadura e o hormônio vai lá e se liga nessa fechadura. Na hora que ele se liga nessa fechadura, ele ativa uma cascata de reações ali, principalmente o esteroide, a gente tá falando do esteroide aqui, que age lá no núcleo da célula e vai fazer a síntese de proteína muscular, aumentar um monte de parâmetros metabólicos no músculo, por isso que ele faz ele crescer ou faz ele não ser degradado, não ter perda de massa muscular. Então o hormônio esteroide, ele age desse jeito. Só que pra gente ter essa ligação, a gente precisa ter também receptor de hormônio pra funcionar esse processo, tá? Se você não tem muito receptor, você acaba não tendo muito hipertrofia. Isso a gente vê muito na prática, tendo muitos pacientes que chegam pra mim cheio de colateral ali, espinha, caindo cabelo, um monte de problema e a gente não vê um ganho de massa muscular esperado pela dose que essas pessoas estão usando de hormônio, tá? Então como é que a gente faz pra ter resultado, não tô aqui fazendo apologia, já deixo muito claro isso, mas como é que, o que a gente vê na prática que as pessoas têm resultado usando hormônio? É ter mais receptor pra esses hormônios no músculo. Esse que é o problema, porque assim, isso é controlado tanto pela genética quanto pelo tempo de treinamento. Porque assim, se o músculo sofre bastante sobrecarga por muito tempo consecutivamente, a tendência é ele desenvolver uma adaptação e fabricar mais desses receptores ali no músculo pra poder meio que dar conta do estímulo que ele vem sofrendo ali com alguns anos de treinamento. Então se a pessoa já não tem a genética favorecida, aquelas pessoas que treinam realmente pesado, comem direitinho e não crescem muito, talvez o hormônio pode ajudar a dar um golpe ali. Mas a gente vai ver que não vai ter muito ganho também, porque existe uma genética natural mesmo, a pessoa às vezes fica limitada em relação a esses ganhos. E aí que é o problema, por quê? Às vezes ele não tem o receptor no músculo, mas ele tem receptor de esteroides no couro cabeludo, na pele, na próstata, a mulher tem também muita expressão disso na pele, por genética também. E aí se, entre aspas, o negócio não é usado no músculo, vai sobrar muito hormônio circulante pra se ligar em receptores, principalmente de um hormônio que se chama didotestosterona, que é o receptor androgênico, mas toda vez que você usa um hormônio, ele pode ser convertido a DHT ou ele pode ser um derivado da DHT. E a ligação da didotestosterona no receptor é muito mais forte que a testosterona em níveis normais. Se você jogar muita testosterona, você vai ter uma forte ligação também, isso é provado por estudo. Então, se você não tem muito hormônio, muito receptor, desculpa, a tendência é você ligar na pele, no couro cabeludo, no clitóris da mulher, por exemplo, e você vai ter muito efeito colateral com doses de hormônio que às vezes são incompatíveis com o que você pode usar. E aí que vem o problema, porque as pessoas, além de não ganharem massa muscular do jeito que queriam, vai encher de efeito colateral. E aí que é ruim, né? A pessoa que você for pousar, seria pra ficar mais bonita, mas aí enche de acne, começa a ficar careca, começa a ter problema psicológico, né? Tem muito caso de ansiedade, de crise de pânico com o uso de esteroides. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Isso foi provado por estudo, né? O pesquisador que mais estuda essa questão de síntese de proteína, que chama Stuart Phillips, ele fez um trabalho com o pessoal lá do Japão, ele viu que não é o nível de testosterona que faz a pessoa, ou de esteroides, né? Que faz a pessoa ter ganho de massa muscular. Porque eu tenho pacientes que são muito grandes, não usam hormônio e tem a testosterona no limite inferior. Porque provavelmente essas pessoas têm uma expressão genética maior de receptor de testosterona. Então, sinto muito, se você não tem isso, não vai ser o hormônio que vai te ajudar. Pode ser que ele ultrapasse um certo limite, mas vai ser um limite ali que vai atingir um platô. Então, a gente vê aqueles bodybuilders, né? Aqueles fisiculturistas bem grandes, realmente eles têm uma expressão genética muito melhor pra uso de hormônio. Então, eles vão ter ganho, sim, diferente de algumas pessoas. Então, tem que ser usado com cautela. Porque se você usar na hora errada, com pouco tempo de treino, não sabe fazer dieta, não sabe seguir um plano alimentar, não tem constância em treinamento, não tem um treino bem orientado com o profissional, a tendência é você usar e só ter problema, tá? Então, fica essa dica aí. Se você ficou até agora aqui no vídeo, muito obrigado. Já peço pra você se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você acha disso que eu tô aqui pra te ajudar, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.